Olá, tudo bem? O canal Arpura apresenta um breve relato sobre as colônias espirituais, também chamadas de comunidades espirituais, cidades espirituais ou mundos transitórios, que são locais onde grupos de espíritos desencarnados se estabelecem transitoriamente enquanto aguardam novas encarnações. Esses locais, porém, não possuem uma rigidez geográfica como acontece nas cidades dos encarnados. Essas moradas espirituais estão, na verdade, mais ou menos próximas da Terra, segundo o grau de evolução dos seus componentes. Nelas existem várias faixas vibratórias e também é um local onde os espíritos afins, com o mesmo nível evolutivo, se agrupam, formando assim sociedades. Temos diversos tipos de colônias espirituais que podemos classificar pelo tipo de atividade central que exercem. Sim, existe trabalho lá. Engana-se quem pensa que após o desencarne virá o descanso eterno. Para tanto, neste vídeo você vai conhecer as colônias espirituais na ótica do livro Imagens do Além, uma psicografia Eigorina Cunha pelo Espírito Lúcius. Os desenhos da médium Eigorina Cunha, feitos após seu retorno, discursões à cidade e nosso lar, em desdobramento espiritual, amparada e orientada pelo Espírito Lúcius, bem como as anotações de André Luiz, recebidas por Francisco Cândido Xavier, deram origem ao conhecido livro Cidade no Além. Posteriormente, Eigorina retornou à sua tarefa mediúnica e novas visitas foram feitas à mesma cidade e à colônia de Euripides Barçanufo, esta última localizada sobre a cidade de Sacramento, Minas Gerais, originando interessantes desenhos que, com respectivos esclarecimentos, resultaram nesta obra. Então, vamos lá! Colônia de Euripides Barçanufo A colônia espiritual de Euripides Barçanufo está no espaço que fica sobre a cidade de Sacramento, em Minas Gerais. Olhando-se a planta baixa da colônia e comparando-a com a planta baixa da cidade Nosso Lar, constante de nosso livro Cidade no Além, podemos ver que quem arquitetou a primeira inspirou-se nos princípios arquitetônicos da segunda, uma vez que aquela lembra muito esta em sua divisão em setores, agrupando os trabalhadores do setor e dividindo-se em quatro asas correspondendo cada uma a um setor de atividade. O prédio central, de forma redonda, abriga a administração da colônia e, por fora dele, os parlatórios, em forma de U, símbolo do universo, e em número de quatro, um para cada setor destinam-se ao diálogo entre os residentes e os visitantes à procura de orientações em transitório desdobramento para receberem instruções que conseguem guardar de memória quando despertam no mundo físico, com instruções e lembranças nítidas. As quatro divisões da colônia são as seguintes. 1. O recinto da oração, onde naturalmente se estuda o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo e se ora individualmente ou em conjunto, como o próprio nome esclarece. 2. O hospital, onde são recebidas as criaturas recém-desencarnadas para o tratamento que necessitam no seu processo de readaptação ao mundo espiritual, tendo em vista o equilíbrio do corpo espiritual. 3. A escola, onde se ensina o respeito às leis divinas e matérias que interessam aos residentes como astronomia, patologia espiritual, etc. 4. Arquivo espiritual da colônia, Como o próprio nome define, trata-se de centro para onde convergem todas as informações que dizem respeito aos tutelados da colônia, inclusive aqueles que ela promoveu a reencarnação e se acham ainda na carne. Como se vê no desenho, as quatro divisões são marcadas com floridas alamedas e as construções obedecem a uma simetria idêntica no seu todo. Quando apresentamos o desenho ao nosso Chico, dizendo-lhe ser da colônia de Euripides Barçanufo, ele nos disse uma das colônias e nos referiu uma que está sobre a cidade de Palmelo, em Goiás, dizendo haver ainda outras delas. Tivemos notícias dessa colônia espiritual de Euripides pela mediunidade do nosso querido médium, Francisco Cândido Xavier, em mensagem que consta em seu livro Vozes de Outra Margem, do qual destacamos os seguintes trechos. Capítulo 17 Casa de Euripides no Mundo Maior Quando o Sr. Éden recebeu em Uberaba, pelo lápis mediúnico de Chico Xavier, a 16 de junho de 1984, a fetuosa carta de sua progenitora, dona Noêmia Natal Borges, prima de Euripides Barçanufo, não esperava que, juntamente com notícias mais ligadas ao seu reduto familiar, ela trouxesse amplo noticiário da grande família Euripidiana, já domiciliada no plano espiritual. De fato, além dos consanguíneos, existe imensa família de corações, encarnada e desencarnada, gravitando em torno do missionário, sacramento que se doou à humanidade, no apostolado de amor dos mais expressivos, pois em suas múltiplas funções, de destacado homem público como jornalista e vereador, de emérito professor, com inovações pedagógicas avançadas para a época, aplicadas no colégio Allan Kardec, que ele fundou em 1907, e de dedicadíssimo espírita, atuante em várias áreas, como orador, doutrinador, especialmente médium, dotado de várias faculdades, destacadamente a da cura. Ele soube exemplificar a fé viva, o trabalho perseverante, e a caridade sem limitações. E, bem sabemos, suas atividades no mais além, continuam invariáveis desde a sua desencarnação, em 1918. Não é de estranhar, portanto, que a casa de Eurípides, localizada no mundo maior, conforme descrição da mensagem que transcreveremos a seguir, seja uma imensa instituição, de extensão difícil de ser mostrada, com frases terrestres, refletindo naturalmente a extensão de recursos espirituais, que irradia desse tão querido servidor do Cristo. Meu querido Éden, Deus nos abençoe. Agradeço a sua bondade filial, tentando a obtenção de notícias minhas. Gastei alguns dias, segundo imagino, para acordar de todo, com bastante lucidez, e fui informada de que estava admitida a casa de Eurípides, onde cada coração dispõe de espaço suficiente para aprender e renovar-se. Ali, reencontrei a querida vovó Meca, o papai Manuel, a Eulice, a Mariquinhas, o Milton, e quanta gente, meu Deus, que me lembrava o tempo em que perguntava pelos desencarnados, queridos, sem resposta. Não sei como descrever a moradia de nosso querido Eurípides, porque, numa extensão difícil de ser mostrada, com frases terrestres, ali se dividem o lar, a escola, o hospital, o recinto da oração, e os parlatórios para diálogos entre os residentes e os visitantes à procura de orientações, incluindo os amigos ainda encarnados que chegam até nós em transitório desdobramento para receberem instruções que conseguem guardar de memória quando despertam no mundo, como intuições e lembranças que muitos consideram fantasia. Ali, numa união fraterna em que se entrelaçam os nossos melhores sentimentos estavam Amália Ferreira, Maria da Cruz, Maria Duarte, Sinhazinha Cunha e outras muitas companheiras de ideal e trabalho, cuja companhia nos facilita o aprendizado do amor verdadeiro. Dentre os mais novos companheiros recém-chegados, destaco a Corina em preparativos para novas atividades na benemerência do ensino, o Ismael de Alcildes, comprazendo-se em acompanhar a mãezinha e a esposa, os filhos e descendentes com o amor que lhes conhecemos, o Jerônimo, sempre atraído para as boas obras de Palmelo, a Eda Lides, ainda presa a São Carlos e muitos outros amigos do bem que unidos nos inspiram a felicidade de crer no amor fraterno e no trabalho sem qualquer ideia de recompensa. Oi, pessoal! Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Paz, amor e luz! Tchau, 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 tchau O que é isso?